Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo com seus entes queridos antes de passar para o nosso vídeo. Vamos ver o que vai acontecer no novo episódio da série Manette. Quando o Seir chega em casa, ela vai a Man na frente dela. E a Man agarrou o pescoço de Fikret e gritou comigo, como você fez isso? Fikret diz a Eman com uma escuta. Mas Eman não ouve. Ele atinge Fikret com a cabeça. Ele começa a sucar. Seir tenta separá-los. E a Man saca sua arma. Seir diz que não é culpa dele. Ele diz que não. E a Man diz quem é o culpado. Então me diga. Ele agarra o braço de Seir e grita, ande, vá. Duengu, Ali e Volkan estão em operação junto com o comissário. Ali grita para prestar atenção em Duengu. Enquanto isso, Volkan mirou em Ali. Quando Ali aparece, ele imediatamente saca sua arma. Ali é baleado. E a Man pegou o braço de Seir e o levou para dentro da mansão. Esta casa, onde você mentiu e metraiu na frente de todos no salão Eman, será a sua prisão. Você nem vai pisar nesta casa. Ele vai ficar aqui a partir de agora. Ele diz não como a dona da casa, mas como um prisioneiro cumprindo sua pena. Enquanto isso, Kanan e Zoal se olham e se alegram com o que a Man disse a Seir. Yama leva Seir para o jardim, pegando-a pelo braço. Ele recolheu as lembranças e os pertences de Seir no jardim. Zoal e Kanan os observam do terraço. Mesmo com raiva, Zoal diz o quanto ela ainda o ama, o quanto ela está apaixonada. Yama queima as cartas de Seir e todas as suas memórias diante de seus olhos. Seir também chora. Yama chora porque chora. Ele diz porque você está chorando, porque você queimou tudo. Ele vai embora gritando. Devido ao curso negativo da série e as críticas da série nos últimos dias, a série foi acelerada. No episódio que foi a War ontem à noite, Seir ainda está no estúdio da Yama. Ela se lembra do momento em que deu o primeiro passo para se casar com ele. Lembra-se do tempo em que você era casado e quando você era o mais feliz e animado. Ele se lembra da primeira vez que a Yama o beijou. Ainda estou em algum lugar do seu coração, Yama? Ele diz para si mesmo, você ainda me ama, apesar do que eu fiz você passar? Arif lembra-se das palavras de seu pai, deixe seu coração ser sua bússola? Sempre mostre um ao outro. Nunca se esqueça da promessa que você fez um ao outro. Eles se lembram do que você disse. Seir continua a chorar no quarto da Yama. Seir entra no quarto. Ele vê que não há roupas no armário. Ele vê que não há fotos com Yama. Diz que você queria me apagar. Diz que você não deixou um único rastro de mim em sua vida. Ele pega sua camisa na cama e a cheira. Seir anseia por esses sentimentos há dois meses. O que quer que você faça, o que quer que você pense, você está certo. Mas e se ele disser para não parar de me amar? Garota, isso ofende, ofende, mas por favor, não desista de mim. Do nosso amor. Fala consigo mesmo. Ele também inala o cheiro de Yama. Enquanto isso, Yama, Ziyai e Yusuf voltam para casa. Seir fica surpreso ao ver Yama. Ele pergunta porque eles voltaram mais cedo. Ele diz que eles voltaram no meio do caminho porque o estômago de Yusuf doía. Seir quer impedir Yama de ir ao seu quarto, mas não consegue. Yama diz que vai descansar porque está com dor e vai para o quarto. Seir o chama. Yama diz que você vai tomar café? Yama diz que não, eu disse que vou descansar. Vá para o quarto. Sinta o cheiro de Seir. Quando Seir ouve a voz da Yama, ele se esconde no banheiro. Enquanto isso, Seir surge novamente. Diz que você pode sentir o cheiro? Deixou um item. Eu lhe disse para jogar fora tudo o que pertence a ele. Porque este lugar cheira como ele. Rasgue os lençóis dos edredos. Seir diz para descansar na sala, eu corrido disso. Yama diz que quer ficar sozinho e manda Seir. Duig está na porta do arquivo, um inspetor ali, não saia daí. Porque eu não posso dizer olhando para o seu rosto. Tentei de todas as maneiras de contar, mas achei que o mais importante era falar. Ali o inspetor diz eu te amo. Mas ali saiu da sala para comprar chá. Há um vulcão na sala. Yama fica muito bravo porque sente o cheiro de Seir. Porque não posso arrancar você do meu coração pelo que você fez comigo, Yaman Kireli. Ele pergunta por que esse amor quando ele está tão bravo com você e te odeira tanto. Jogue todas as caixas do armário no chão. Ela está muito feliz em saber que Seir Yaman a ama. Porque ela não esqueceu. Yaman abre a porta do banheiro. Seir está atrás da porta. Ele não vê Seir. Enquanto isso, o telefone toca. O interlocutor é Nidin. Nós encontramos. Grite. Como você pode não encontrá-lo? Esse Ayn atingiu o traseiro de Yusuf. Diz que não aceita desculpas. Faça o que fizer. Você encontrará. Duigui ali entram na sala. Eles vêm que Volkhan está lá. A emoção é muito pensativa. Ali diz que você tem certeza que está bem? Duigui diz espere, estou chegando em breve. Yaman diz onde você está filho da puta, o que diabos você está fazendo? Enquanto isso, ele se lembra da reunião na escola. Não importa o quanto o Yaman odeia Seir, ele ainda está apaixonado por ela. Será que esse amor será suficiente para trazê-los de volta? Yaman diz que não importa o quanto você corra, eu vou te encontrar. Se você for sete vezes no chão, eu vou te encontrar. Neste momento, a dor começa. Ele sai para o terraço para respirar. Onde você está? Grita o traidor. Seir aproveita a oportunidade e sai da sala. Mas você está feliz ou triste com o que ouviu? Quando Seir sai da sala, ele ouve a voz da Yusuf. Olhe para Yusuf através da porta. Yusuf diz que eu sei porque meu estomago dói, é por isso que eu sentia tanta falta da minha tia. Fomos com meu tio. Eu adorei lá. Minha tia teve, ela diz que foi muito bom naquele dia. Yusuf diz que meu estomago dói muito. Ao lado dele está Zia. Ele diz que vou perguntar ao Yaman que remédio lhe dar. Sem ir do da sala, Zia deixa cair o remédio em sua mão. Zia fala sozinho. Que fizeste? Zia disse que você não segurou a sua mão novamente. Comece a coletar drogas. Algumas das drogas chegaram a Seir. Assim que Zia vai lá, Yusuf grita. Enquanto isso, Seir imediatamente desce as escadas. Ele vê Cana a caminho da porta. Você acha que o que você fez vai se safar? Você acabará por ser punido. Cana fala com minha morena ao telefone. Ele diz que eles estão indo em férias sem fim. Seir diz para ir agora. Diz como vou sair daqui. Seir procura uma oportunidade para sair pela porta. Cana esqueceu sua carteira em casa e voltou para casa por ele. Zual está esperando no shopping. Cana vai pegar sua carteira e voltar. Enquanto isso, Seir encontra Seir e chama os seguranças para tirá-lo. É assim que Seir consegue sair. Quando você olha para trás, minha casa é minha casa, meus entes queridos. Podemos voltar aos velhos tempos? Eu posso me juntar a você? Como é ruim ficar à espreita como um ladrão em sua própria casa. Posso tomar? Yaman também sai de casa. Ele diz que não quer perder tempo procurando Seir. Seir tenta atrapalhar novamente, mas não consegue. Seir pega um táxi. Yaman também sai nesse momento. Seir deixou cair seu chale vermelho perto da casa. Yaman percebe isso. Ele parou o carro. Imediatamente pede o chale. Seiros diz que está aqui. Como você se atreve a ficar no meu caminho? Como você ousa vir até a mim? A filmagem da câmera ao redor da mansão deve ter deixado uma marca do ponto de táxi, ele diz a Nibim. Seir chega à casa onde mora com Ficret. Chamadas centenárias. Ele diz que ficou curioso Yaman saiu logo atrás dele. Ele pergunta se há algum problema. Seir se perguntou sobre a Yusuf. Ele teve uma dor de estômago quando saiu da mansão. Ficret diz Seir, onde você está, estou morrendo de curiosidade. Ela chora porque eu senti tanto a falta de Seir. Ficret, não me diga como chegou à mansão. O que você faria se a mãe o pegasse? Duigul se lembra do momento em que ele o pediu em casamento. Ali diz o que aconteceu, porque você mergulhou. O arquivo onde é feita a venda da droga emocional diz que sim. Ali também se lembra dessa oferta. Chegamos ao final desta sessão. Amigos, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Tomar cuidado. Vejo você em outros vídeos. Tchau.